E nesse vídeo de hoje eu vou te explicar qual realmente a diferença entre o óleo mineral e o óleo sintético e você vai descobrir muitas coisas importantes, por exemplo, da onde vem o óleo sintético que muitas pessoas acham que vem apenas de laboratório. Então fica comigo que depois da vinheta vou voltar, vou te explicar isso e muito mais. Olá amigo motociclista, é um prazer tê-lo aqui no canal. Como eu falei para vocês, o vídeo de hoje é sobre óleos lubrificantes para motores, o óleo mineral e o óleo sintético. E você vai ter uma aula de química que muitos de vocês vão lembrar lá do ensino médio ou segundo grau, como foi o meu caso que eu fiz há muito tempo. Então você vai ter uma aulinha de química orgânica para entender a real diferença entre o óleo mineral e o óleo sintético. Lembrando que o óleo mineral é aquele óleo que basicamente ele vem do petróleo. E o óleo sintético também vem do petróleo. Você talvez não soubesse disso, mas os dois vêm do petróleo. A questão toda é o que tem afinal lá dentro daquela embalagem quando você compra um óleo. Basicamente pessoal, o que tem aqui são hidrocarbonetos então. Mas afinal de contas, o que são esses outros ingredientes aqui? O que tem nesses outros frascos, nesses outros beckers? Pessoal, esses aqui são os ingredientes do óleo que você compra para colocar na sua moto. O óleo, a sua grande maioria é um óleo base que, no caso, vem do petróleo, se for o óleo mineral. Mas tem o óleo base, ele é bem clarinho aqui, como eu estou mostrando para vocês. Então o óleo base sempre é bem clarinho. Esse aqui é o óleo, não é a água. Esse aqui é um óleo, que ele é um óleo de bomba de vácuo. Ele é um óleo base 100% sintético e é apenas óleo básico. Ser usado em bombas de vácuo, que são bombas importadas, tá pessoal? Coloquei aqui apenas para dar de modelo para vocês. Então, mas o que tem nesses outros frascos aqui? Pessoal, esses aqui são os famosos aditivos. Então, todos esses óleos que você compra, desses fabricantes, aqui tem alguns deles. Não estou fazendo propaganda, estou apenas citando. O que esses fabricantes aqui têm em comum? Bom, eles têm esses quatro ingredientes. Todos eles têm um óleo base e eles misturam esses aditivos. Mas quais são os aditivos? Primeiro, esse aditivo mais escuro aqui, ele é um aditivo de performance. Pessoal, aqui tem, por exemplo, tem manganês, que ajuda bastante na diminuição do atrito no motor. Além disso aí, tem aditivos de limpeza, tem aditivos dispersantes, que ajudam a tirar toda a sujeira. Tem aditivos para a embreagem. Então, esses aditivos aqui, eles têm que estar de acordo com as normas API e a norma JASO. API é uma norma americana e a JASO é uma norma japonesa, para motocicletas, tá pessoal? Então, além disso aí, eu tenho esse outro aditivo que parece um mel, que ele é bem grosso. Esse aqui é um aditivo que melhora a viscosidade. Então, um aditivo de viscosidade. Também é adicionado aqui no óleo base. E por último aqui, eu tenho um aditivo que é um anticongelante. Por quê? Porque essas normas que a gente utiliza aqui no Brasil, são normas internacionais, como eu falei para vocês. E de acordo com essas normas, tem que ter esse anticongelante. Porque os países europeus, por exemplo, lá cai neve, é muito frio, faz temperaturas negativas e o óleo não pode congelar. Aqui o Brasil é um país tropical. Não precisaria ter esse anticongelante. Eu vou dar um zoom aqui para mostrar um pouquinho melhor e vou falar sobre esse óleo mineral. Essa base aí, como é que ela é feita. Ela vem da onde? Como eu falei para vocês, vem do petróleo. Mas o que tem aqui dentro? Vou dar o zoom aqui. Acho que agora está melhor, tá pessoal? Primeiro lugar, esse óleo básico aqui, ele vem do petróleo. Mas o que tem aqui dentro? São hidrocarbonetos, como eu falei. Mas que tipo de hidrocarbonetos? São cadeias que tem carbono e hidrogênio, mas a ligação entre os carbonos são ligações simples. Vou botar aqui na tela, em algum lugarzinho, de repente no canto, aqui em cima, o que é um hidrocarboneto e como é que você observa ele olhando sobre o ponto de vista da química. Como eu falei para vocês, isso aqui é uma aulinha de química orgânica. Então, esses hidrocarbonetos que estão aqui dentro, todos eles têm ligações simples entre os carbonos. E nós chamamos eles de alcanos. A questão toda é o seguinte, esses alcanos, eles também são chamados de parafinas. Então, por exemplo, aquela vela que tu compra, que tem aquela parafina, aquela cera, aquilo ali é um alcano. E é o que tem aqui dentro. Só que tem um detalhe, esse alcano aqui, ele não é igual a uma cera, ele é bem líquido e é por isso que ele é um óleo. Outra questão importante é o seguinte, esse alcano, essa parafina que está aqui dentro, tem moléculas, mas essas moléculas são irregulares. Tem moléculas maiores, menores, tem moléculas que têm ramificações. Então, isso aqui é uma sopa de alcano, é uma sopa de parafina. Esse é o óleo mineral. Essa sopinha de parafina, ela não é tão boa nos dias atuais. Hoje a gente sabe que o óleo sintético é muito melhor. E o que tem no óleo sintético? O óleo sintético, pessoal, é esse mesmo óleo que vem lá do petróleo, só que ele é mandado para uma empresa, uma indústria petroquímica. Nessa indústria petroquímica, eles vão pegar essas moléculas aí e vão deixar todas elas do mesmo tamanho. Então, existe um processo químico que vai fazer com que as moléculas fiquem todas do mesmo tamanho. Elas serão menores, continuarão sendo alcanos, continuarão sendo parafinas, só que elas serão parafinas menores. Nesse caso, para o óleo sintético, essas parafinas, elas têm um nome especial. Elas são chamadas de polialfa-olifinas. E é só isso que tem aqui dentro do óleo sintético? Não. Além dessas polialfa-olifinas, como eu falei para vocês, também tem um chamado éster. O que é esse negócio chamado éster? Também vem da química orgânica, também é uma cadeia carbônica, só que detalhe, tem dois oxigênios. Tem um oxigênio que faz uma ligação dupla com um carbono e tem um oxigênio que faz uma ligação simples. Isso aí é um éster. E o que tem de tão especial nesse éster que é colocado no óleo sintético? Pessoal, o éster tem uma afinidade muito grande com os metais e ele forma uma película protetora. Quando você desliga o motor, o óleo escorre para o cárter, mas o éster fica grudado nas paredes do motor. Quando você liga o motor de manhã cedo, o motor está frio, o éster já está agindo nas paredes do motor para diminuir esse atrito, principalmente quando o motor é ligado pela primeira vez quando ele está frio. Então essa é uma das vantagens do éster. A outra vantagem do éster é o seguinte, ele dá uma ótima estabilidade ao óleo em altas temperaturas. Então em altas temperaturas, ele não deixa o óleo se degradar tanto. O óleo mineral, como eu falei para vocês, ele é uma sopa de moléculas irregulares. E infelizmente elas não se comportam muito bem na hora de lubrificar. Antigamente, 40, 50, 100 anos atrás, funcionava muito bem. Só que nos motores modernos, a gente precisa de óleos melhores, porque esquenta muito o motor e também trabalha em rotações muito altas. Pessoal, o óleo mineral é ele que forma aquele famoso verniz. O óleo sintético não forma o verniz no motor. Então o óleo sintético, ele ajuda a manter o motor mais limpo, trabalha em temperaturas mais elevadas. E com certeza, todo mundo já sabe que ele é muito melhor que um óleo mineral. A outra questão que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, e o que é o óleo semissintético? Pessoal, o óleo semissintético é a mistura do óleo sintético com o óleo mineral. Só que qual é a proporção? Aqui no Brasil, essa proporção é o seguinte, ela é de 10 a no máximo 30% de óleo sintético. Então, quando você compra um óleo semissintético, cerca de 70 a 80, 90% é óleo mineral e 10 a 30% é o óleo sintético que foi colocado ali para melhorar as propriedades desse óleo. Então esse é o óleo semissintético. O óleo sintético, como eu falei para vocês, é um óleo muito caro. E estão cerca de 60, 70, 100 reais um litro de óleo sintético. O óleo semissintético, se for de uma qualidade boa, ele está em torno de uns 65 reais, 50 reais, compensa usar um óleo semissintético. E o óleo mineral, compensa. Só que ele dura menos, como eu falei para vocês. Mas você sempre tem que respeitar o que está escrito no manual da tua moto. Se o manual da tua moto diz para trocar com 3 mil quilômetros, é com 3 mil quilômetros. Se ele diz com 5, é com 5 mil quilômetros. Não é porque é 3 mil quilômetros e você vai colocar um óleo sintético, vai dizer, não, mas então agora eu vou trocar o óleo a cada 5 mil quilômetros. Sempre é bom respeitar o que está escrito no manual da sua moto. Outra coisa importante, jamais troque a viscosidade do óleo. Se no manual da tua moto diz que é 10W30, é 10W30. Se é 20W50, é 20W50. Consulte o manual da moto, coloque o óleo correto lá, mas sempre quando você puder utilizar um óleo sintético ou semissintético, com certeza é muito melhor do que um óleo mineral. Outra coisa importante é o seguinte, como é que eu posso fazer para cuidar um pouco mais desse meu óleo que eu estou utilizando no motor? Eu estou usando um óleo muito caro, muitas vezes, e eu quero que esse óleo, ele seja um pouco mais cuidado, eu quero cuidar um pouco mais desse óleo. Primeiro lugar, pessoal, como é que o óleo se degrada? O óleo se degrada por dois motivos, são duas situações. Primeiro, atrito. As peças do motor estão trabalhando, vai ter atrito. Não tem como evitar o atrito. O óleo está ali para diminuir esse atrito o máximo possível. O que acontece com o atrito? Ele quebra as moléculas do óleo. Então, esse óleo, com o tempo, ele vai ficando com as moléculas quebradas e o óleo vai afinando. E é isso que acontece com as moléculas com base no atrito. Outra coisa, como eu falei para vocês, são duas situações. A primeira é o atrito. A outra situação é a alta temperatura. A alta temperatura também degrada o óleo, também quebra essas moléculas. E por isso que é colocado, então, o famoso éster. Para dar uma sustentação melhor nessas moléculas aí. Fazer com que o óleo, em alta temperatura, ele se mantenha mais estável. Entendeu? Bacana, né? Mas, então, o que eu posso fazer para cuidar um pouco mais desse meu óleo lubrificante? Pessoal, evitar sobreaquecer o motor. Como é que o motor pode aquecer demais? Quando a moto fica parada e você fica acelerando. Ou você fica com o motor ligado no engarrafamento durante muito tempo. Chegou no engarrafamento, desliga um pouco o motor da moto para não aquecer demais. Por quê? Porque o calor, como eu falei para vocês, degrada o óleo. Outra coisa, o pessoal fica acelerando a moto parada, principalmente nos encontros de moto. Então, evite isso aí. Por quê? Porque evitando o excesso de calor, o teu óleo vai degradar menos. Bacana, né, pessoal? Uma aulinha de química para explicar realmente qual a diferença entre os óleos sintéticos e os óleos minerais. Você já sabia disso? Se você já sabia, deixa o teu comentário aqui embaixo. Se você não sabia, bem, a gente está sempre aprendendo. Eu também aprendi bastante para poder fazer esse vídeo aqui para vocês. Então, novamente, deixa teu like, te inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Indique esse vídeo para algum amigo seu que tem moto e que também está interessado ou pode estar interessado em saber a real diferença entre o óleo mineral e o óleo sintético. Tá bom, pessoal? Fica com Deus. Eu vou indo nessa e até a próxima. Fica com Deus.